A CIDADE NO BRASIL E estes são dias do servo, pois é justiça reinando outra vez Sim, estes são dias difíceis, de fome e escuridão Nós somos a voz do deserto, que despreparem a volta do rei Eis que Ele vem, brilhando como o sol, das nuvens descerá A igreja levará, declare então, a glória do Senhor Pois de Sião virá a salvação Estes são dias de Ezequiel, os ossos tornando-a viver Sim, estes são dias do servo, da ave erguendo um templo ao Senhor São dias da grande colheita, os campos já brancos estão E nós trabalhamos na sua via, pregando a palavra de Deus Eis que Ele vem, brilhando como o sol, das nuvens descerá A igreja levará, declare então, a glória do Senhor Pois de Sião virá a salvação Não há Deus além de Ti Não há Deus além de Ti Eis que Ele vem, brilhando como o sol, das nuvens descerá A igreja levará, declara então, a glória do Senhor, pois de si ouvirá a salvação. Esplene vem, brilhando como o sol das nuvens descerá, a igreja levará, declara então, a glória do Senhor, pois de si ouvirá a salvação. Declara então, a glória do Senhor, pois de si ouvirá a salvação.